Dê se souber Seja o que é que aconteceu E fica a mão Oi, eu sou um copo Meu nome é Teirone Eu sou o Níqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos Dos PEC Art Meu mano cai Se enchei Dois, meu mano curado Muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que Sem mim fica sem graça Meu pico de nada ainda Gosto quando você me olha Quando eu puxo seu cabelo Tu quer de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim Foge de mim, baby Tu foge de mim Mas fica o meu Não Cheia de sintomas de prazer Cheia de sintomas de prazer Galopa de lado Cavalo ficou danado Galopa de frente Galopa de lado Ela vai pra frente Ela toma Ela vai pra trás Ela toma Ela vai pra frente Ela toma Ela vai pra trás Ela toma Galopa 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 Depois senta aí Rebola Galopa 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 Olha os cavalos do ciro Galopa 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 Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma por que pó Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma por que pó Tu vai tomar Esse é o RG sucessado Vai ficar o do lado É a garota da Dina Pede com maldade Pede com maldade Pede com maldade O que é que tu fez? Foi uma cumbo ofentíssima Tu representou Sentando pra bandido Tem mel na xereca Tu deu uma sentada Agora virou contate Sentindo Tu tá salvadona Tu sabe que faz Vem do sol Você tá salvadona Esbira na cama Te ama Paralho Ela perde Me pode Vamos lá DJ DJ componente É o bravo da puta Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer 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 Se seguindo a marginal Passa o shopping Tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas te viro já quer Eu vou tomar Não dá catar Dançar Curtir Ficar de amor Da WL Manda pra ela Mas quando chega Eu não paro Esse tempo vem Você é bom falar Eu vou tomar Não dá Foda 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 WL Tem calma aí garota Que eu já vou botar na base Querida Chega aí Se chamei pra vender Não dá Bagulho Bagulho Vai ser de verdade Anda foguendo Modulado Tá tudo Tá tudo Vou trocar Com vontade Vai brilhar sem fazer Arrote Trovado Porque essa noite vai ser Bolsa Tá Mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo Salhe inteiro Me leve pra dançar Eu vou te esculachar É um pesadelo Pesadelo É um pesadelo Pesadelo Vamos pra namorar Sacode o meu corpo Salhe inteiro DJ LK que tá tudo LK Ah não me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Mas só vai toma 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 Eu não quero saber de nada Toma 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 Pro LK Aquela cena Toma 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 DJ DJ componente É o bravo da puta Eu sei de nada E ela me viu Na rua da água Botando fuzil E mamã no bem Com um pouco de toque Satisfaz, tô na onda do crampio Tipo Hollywood Contra a vida da vossa menina Será que é uma mão, mão, mão Contra a vida da vossa menina Mas, mas, vem ser da Cuba Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se voar lá de voz Tu continua sentado, sentado, sentado Só com a minha risada fica empolgado Vivo me ligando e pedindo mais Sou minha xereca, me satisfaz Soca na minha joga, bota com pressão Se machucar, vou não parar não Ficando louco, cheio de tensão Soca na minha joga, soca na minha joga Soca na minha joga, fico da visão Soca na minha joga, soca na minha joga Soca na minha joga, fico da visão Fala, tem que te machucar No sofá da sala Corre, te deixou mais louca Te deixou sonhada Te deixo se falar, eu tenho certeza que você não fica sem graça Ai que delícia o verão, a gente mostra o rumbi e a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o rumbi e a gente brinca no chão Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir, se eu desapego Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém Suas amigas putianes, eu vou comer também Suas amigas putianes, eu vou comer também Suas amigas putianes, eu vou comer Sempre com barro, sempre com tarinha do complexo Essa aqui vira três Olha, faz doce pra fora Tá bom, guarda a tiqueta, não, guarda a tiqueta, não, guarda a tiqueta Ai que delícia Bing, 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 bing,